Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nesta emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário. E que dá um refresco nos debates que você acompanha de segunda a quinta com a brilhante mediação do Zeca. E na sexta-feira a gente pega os debatedores e extrai deles o melhor por meio das entrevistas. Porque nem sempre no debate é possível dizer tudo ou mostrar tudo que Deus deu à pessoa. Esse é o objetivo do Vejam Só Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui com o patrocínio da Academia Teológica da Graça de Deus a Agrade. E você que é adepto da tecnologia tem um privilégio inaudito. Evidentemente esse programa é gravado e quem tem acesso ao Instagram do Vejam Só, ou YouTube, pode assistir a gravação. Aquilo que estamos fazendo nesse instante. Como se fosse uma transmissão ao vivo. Com a possibilidade de interagir conosco fazendo perguntas. E o entrevistado de hoje é alguém que a gente tem que fazer todas as perguntas e mais algumas porque não pode perder a oportunidade. O homem simplesmente sabe tudo e mais um pouco. Então quem quiser, Angélica me ajuda aí pela escuta. Quem quiser mandar pergunta, manda pelo Instagram. É esse que está aí na tela? Isso. Então manda pelo Instagram, arroba o programa. Vejam só, você manda a pergunta pelo Instagram. Ela vai me avisar, eu recebo aqui embaixo no estúdio e ponho no ar para o pastor, querido, irmão, amigo e alguém que eu admiro de sobremaneira e que acabou de se doutorar pela USP. Carlos Augusto Vailatti, seja bem-vindo. Obrigado, Eben, pelos predicados e adjetivos, como eu sempre digo, gentis. É muito bom ter amigos queridos que costumam ver apenas as qualidades e nunca os defeitos. Então, a recíproca é verdadeira. O irmão é também um irmão querido, um pastor querido, um amigo querido. E sempre agradeço a gentileza de poder participar aqui do Vejam Só, tentando somar, ainda que minimamente, dentro dos assuntos bíblicos e teológicos frequentemente tratados. Obrigado pelo carinho, pela recepção, pelo acolhimento de sempre. Muito obrigado. O irmão é doutor pela USP. Sim. Doutor em que? Doutor em estudos judaicos com concentração em estudos da Bíblia hebraica. Então, os meus estudos doutorais versaram, sobretudo, em recortes do livro de Êxodo, envolvendo especialmente os capítulos 4 a 14, que começam ali com o preâmbulo do que serão as 10 pragas e que culminam com a abertura do Mar Vermelho. Então, eu traduzi trechos dessas perícopes envolvendo os capítulos 4 a 14, traduzi, evidentemente, do texto hebraico, de tradição maçoretica para o português, e fiz uma análise interdisciplinar, envolvendo elementos antropológicos, filológicos, linguísticos, exegéticos e teológicos presentes no texto, vendo, sobretudo, destacando, acima de tudo, egipcismos, elementos egípcios, culturais e outros presentes em Êxodo, especialmente nos seus primeiros 15 capítulos. E recebeu o título de doutor pela Universidade de São Paulo, uma das universidades mais badaladas do mundo, o que não é pouco. E a hostilidade do mundo acadêmico brasileiro, não só brasileiro, mas no mundo acadêmico, às questões da fé, é notória. E ainda assim, o irmão conseguiu se doutorar. Então, meus parabéns, louvado seja o nome de Deus, pelos talentos que ele lhe deu e que o senhor está multiplicando. Amém, Heber. Isso aí tudo é fruto da graça de Deus, né? Quando, como o Paulo muito bem disse, não fui eu que fiz, mas a graça de Deus é que operou em mim, através de mim. Então, Deus nos dá graça para nós estudarmos nesses ambientes, como o irmão muito bem destacou, sobretudo as universidades hoje em termos globais, internacionais, nos fornecem um ambiente muito secularizado, vez por outra, anti-cristão, avesso às questões bíblicas, teológicas e cristãs, e é, portanto, um grande desafio estudar nesse ambiente, diante de todas as opiniões divergentes e tudo, e conseguirmos, pela graça de Deus, evidentemente, mantermos a fé em Cristo, nas Escrituras, na inspiração das mesmas e assim por diante. Mas, isso tudo é fruto da graça de Deus. E mais do que isso, né? Angariar o respeito dos antagonistas. E o professor, ele já olha para o cristão de Soslai, né? É verdade. Mas depois, ele vai acabar respeitando, porque o aluno demonstrou capacidade intelectual e espírito de pesquisa compatíveis com aquilo que ele está ali fazendo. Então, é muito legal. É uma vitória, como diriam os antigos, supimpa. Do povo de Deus na academia. Agora, nem por isso, nem porque ele é doutor pela USP, ele deixou de ser pastor de igreja, né? Qual que é a sua igreja? Eu sou pastor da igreja evangélica Jaboc, uma igreja que fica ali, situada na rua Suzana, número 119, na zona leste de São Paulo, uma travessa da avenida Luiz Inácio de Anhaiamelo. Tem esse trava-língua, né? Ali na zona leste, há um minutinho do hospital da Vila Alpina. Então, como eu costumo dizer, pessoas que morarem ali nas vizinhanças e nos bairros vizinhos, né? Ali no Jardim Independência, Vila Alpina, Vila Bela, Califórnia, Vila Prudente como um todo, Moca, Parque São Lucas, são mais do que bem-vindos para participarem conosco dos cultos. Às quartas-feiras nós temos um culto ali de estudo bíblico, de oração, e aos domingos nós temos ali o nosso culto ao Senhor, à exceção de uma peculiaridade do último domingo de cada mês, quando nós então temos a ceia do Senhor, e nesse dia o culto é apenas matutino, mais ou menos das dez até meio-dia, meio-dia e meia, e nós o emendamos com um almoço fraterno de comunhão com todos os irmãos e visitantes que queiram nos honrar com a sua visita, com a sua presença também, ou no último domingo, ou em quaisquer outros dias de culto. Ah, tem aí um amigão aí, um irmão em Cristo que está na igreja de Jaboque, o Clóvis, né? Ele vai ficar lisonjeado ao ouvir o nome dele, ele tem muito carinho pelo irmão, pelo programa. Um abraço para o Clóvis. Nós somos amigos lá na grade, né? Professor de matemática, ele conseguiu me ensinar uma coisa que nem no colegial eu consegui aprender, que é logaritmo. Logaritmo, ele fala muito. Em uma aula, em uma aula, em meia hora ele me explicou o logaritmo. Sim, sim. O cara é bom. Ele é muito inteligente. Clóvis, um ósculo santo para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e você está em excelentes mãos. Ele frequentou o Munho Velho, quando eu era pastor lá, e agora está na igreja Jaboque. Muito bom. Pastor Carlos Augusto Vailate, eu vou chamar a enquete, porque nos outros programas eu estou esquecendo de pôr no ar. E depois a gente vai entrar no assunto de hoje. Aliás, a enquete já vai apresentar. Nós vamos lá. Você tem, você é de casa. Ah, isso é uma pergunta para você. Você tem mais do que duas versões diferentes da Bíblia em sua casa? Sim ou não? O que são versões diferentes? Ah, eu tenho a Almeida Revista Atualizada, ou eu tenho a Almeida Revista Corrigida, ou eu tenho a Almeida Corrigida Fiel, essas são versões da Bíblia. Ou então eu tenho a Bíblia NVI, nova versão internacional, eu tenho a King James Atualizada, que embora o título seja em inglês, é uma versão em português, e por aí vai. Ah, então você tem versões da Bíblia, novo N, como é que é? NVT? Ah, nova versão transformadora em A, nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. E tem outras. Tem uma porção. Então você tem mais do que duas? Então responde sim, se não tiver, tiver uma ou no máximo duas, responde não. Tá bom? E deixa eu mostrar aqui um dos livros do pastor doutor Carlos Augusto Vailatti, o pastor Vailatti, esse livro é sobre Abacuque, né? Que não fez parte do trabalho de doutorado do irmão, mas que é uma análise completa do livro. Perfeito. O texto original, os comentários, as dificuldades exegéticas, inclusive em Abacuque tem a expressão justo viverá por sua fé, né? Que o irmão faz um comentário muito legal. E tem a tradução particular do pastor Vailatti para o livro de Abacuque. Entre outras obras que o irmão já escreveu, todas elas de cunho bíblico. Tem até o manual de feitiçaria. De demonologia. É a mesma coisa. Sempre que eu venho aqui o bullying, olha, o Heber faz bullying aqui comigo, o bullying ocorre nesse lugar. É uma delícia. É um bullying do bem, isso é muito bom. É muito bom. Porque ele faz uma capa preta, um livro sobre demonologia. É um livro de feitiçaria, uai. Não necessariamente, né? Então, pastor, vamos lá. Já que o senhor vai falar de versões, eu... Segunda-feira, passada ou retrasada lá no podcast, que o senhor vai participar, chama-se, Não Vejamos. É um podcast que eu apresento toda segunda-feira, a partir das 20 horas. E as quartas-feiras, também a partir das 20 horas, é o Heber Responde. E eu tive uma pergunta lá, que inclusive eu respondi usando os seus termos, com aquilo que eu aprendi com o irmão, sobre uma questão lá de êxodo capítulo 4. Deus tem um trabalho gigantesco, nos três primeiros capítulos, para mobilizar Moisés e fazer Moisés querer voltar para o Egito. Quando Moisés está viajando de volta para o Egito, Deus tenta matar Moisés. Tenha dó, né? Eu sei que a Bíblia a gente tem que aceitar pela fé, mas, poxa vida, ela podia ser mais explícita, não podia não? O que é aquele troço? Então, esse texto é um texto que o irmão está se referindo a perícope de Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, que é uma das perícopes vistas pelos estudiosos da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, como uma das perícopes mais difíceis em termos da sua compreensão, da sua interpretação, do seu significado, e não em termos da sua tradução. A tradução, digamos que é simples. Agora, o entendimento da tradução, o significado dessa tradução, é que é complicado. Por quê? Me permita explicar um pouquinho mais de detalhes. O texto vai dizer que o Senhor encontrou-o e quis matá-lo. O texto hebraico de tradução maçorética não especifica quem o Senhor encontra e quer matar. As traduções, de forma geral, elas inferem que é Moisés, embora Moisés não apareça, por exemplo, no texto hebraico de tradução maçorética. Mas como Moisés é citado ao longo do capítulo 4, portanto, é inferido, é deduzido que ele seja o objeto desse desejo de haver ali, de querer matá-lo. Mas é possível também entender que esse indivíduo seja Gerson, o filho de Moisés. Por quê? Porque Gerson, até então, ele não for a circuncidade. Ele o será justamente à medida em que nós lemos o texto. Então, é um texto que ele tem essas ambiguidades, você não tem as referências pronominais muito claras. Por exemplo, o texto vai dizer que Zípora pega ali, claro, ela circuncida o prepúcio e lança aos pés dele. Aos pés dele, quem? Aos pés de Moisés, aos pés do próprio Gerson, aos pés de Yavé, em termos metafóricos, antropomórficos e assim por diante, o texto não esclarece. Então, esta indefinição pronominal e de sujeitos nessa diminuta perícope contribui para atribuir a mesma a um ar profundamente misterioso. E para ajudar mais ainda, essa mesma estranheza que o irmão tem e que muitos leitores têm quanto a êxodo 4, 24 a 26, como assim? Deus encontra Moisés e quer matá-lo. Ele acabara de escolhê-lo na sarça e talvez, ou minutos, ou instantes, ou horas, ou dias depois já quer matá-lo. Como entender isso? Então, em razão disso, algumas traduções do texto hebraico, por exemplo, a Septuaginta, e traduções ou versões da própria Septuaginta dirão que não foi o Senhor que quis matá-lo, mas um anjo do Senhor que quis matá-lo, ou apenas um anjo que quis matá-lo. Para complicar tudo, o Talmud Babilônico, chamado Talmud Bavli, ele vai dizer que não foi o Senhor, mas foi Satan, foi Satanás que quis matá-lo. Por quê? Para tentar driblar essas dificuldades interpretativas no texto. Quer dizer, como o irmão muito bem colocou, como entender a ideia de que um Deus onisciente, e que evidentemente, portanto, conhece todas as coisas, ele chamara, vocacionara Moisés em instantes antes. E na sequência do texto do capítulo 4, portanto, ele quer matá-lo. Que história é essa? Então, em razão desse desconforto textual, como o irmão muito bem assim expôs, é que a Septuaginta, versões da Septuaginta e o Talmud Babilônico vão atribuir a outros indivíduos, a outros personagens, e não ao Senhor, indiretamente, a Yahweh, ou Yahweh, por exemplo, essa intenção de matar. Então, não foi o Senhor. Textos vão dizer foi o anjo, foi o anjo do Senhor, ou foi até mesmo o próprio Satanás. Então, de forma muito resumida, é um texto de fácil tradução, mas não de fácil interpretação. Por quê? Em razão da ausência de sufixos pronominais ou de identificações dos sujeitos presentes no texto. Essa certa ambiguidade ou obscuridade contribui para diversas estranhas e interessantes interpretações sobre o texto. E essa é a maravilha de estudar a Bíblia. Essa é a maravilha de ter um doutor, porque nós não combinamos nada. Ele não sabia que eu ia fazer essa pergunta. Você viu ele abrir a Bíblia? Você viu ele pesquisar? Você viu ele falar assim, olha, isso aqui eu preciso verificar o original? Você viu? Você não viu nada? Ele falou como se tivesse acabado de estudar o assunto e vindo para cá. Está aí, essa é uma das características do homem de Deus, porque o Espírito Santo está vivo à memória, mas o homem se debruçou sei lá quantos dias em cima desse texto. Agora, pastor, qual a aplicação desse texto? Por que ele está na Bíblia? Então, esse texto, eu diria que uma das razões pelas quais ele está na Bíblia, lembrando que nós estamos nos referindo a um texto veterotestamentário e, portanto, ambientado no contexto judaico. Então, um dos propósitos eu entendo desse texto estar na Bíblia a práticos, de uma perspectiva no caso judaica, é buscar explicar a seriedade da aliança com Yavé e que é, por exemplo, exemplificada por meio da circuncisão. De modo que a não circuncisão, quer de Moisés, quer do filho, por exemplo, ela resulta na ira de Yavé. Porque aqueles que não têm a marca da circuncisão, eles, portanto, estão excluídos da aliança com Yavé e, portanto, eles estão também sujeitos à sua ira e ao seu juízo. Esse é um dos propósitos eu diria que bíblicos, exergéticos e assim por diante. Poderíamos elencar outros de forma prática. Por exemplo, poderíamos dizer que mesmo homens de Deus do que late de um Moisés estão sujeitos a cometer erros e falhas. E a Bíblia, como lhe é peculiar ao longo de todo o texto bíblico de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia não maquia, não camufla os erros, os pecados e as mazelas, sobretudo, de homens e mulheres de Deus. Então, o texto bíblico deixa claro que Moisés ali foi ao que tudo indica, presumindo-se que ele é o sujeito presente ali no contexto todo, como eu disse, que há uma dificuldade, mesmo homens de Deus, eles são pecadores. E, portanto, em que pese Moisés ser o vulto que é na tradição bíblica judaico-cristana, ele é um simples mortal como nós e, portanto, tem os seus erros, os seus problemas, recebe como que se fosse uma reprimenda de Zípora, né? Ela diz lá, Ratanda, me matar ali, ou seja, esposo de sangues ou um esposo sanguinário, és tu. Talvez Moisés é criticando Moisés pelo fato de ele não ter realizado a circuncisão no seu filho Gerson, o que teria atraído a ira de Havé. Eu acho que justo o contrário. Pode ser outra percepção. Ele não circuncidou porque ela não queria. Ela que vai, nesse contexto, curiosamente, é Zípora quem vai circuncidar ali Gerson, nesse contexto. E ela lança o prepúcio aos pés? Isso não é uma atitude de agressão? Não necessariamente. Há estudiosos que entendem que esse é um ritual apotropaico. Deixa eu explicar esse palavrão. Apotropaico vem do grego apotropaios. Então, a ideia é de uma espécie de um ritual que afugenta o mal. O mal seria, no caso, entre aspas, o próprio Havé com a sua ira, quer dizer, Deus se vê satisfeito na sua ira e, portanto, ele se afasta. Ou o anjo do Senhor, como dirá, por exemplo, a Septuaginta ou um anjo ou o Satanás conforme o Talmud de Babilônico. Embora o texto hebraico diga que é o Senhor, mas o texto bíblico não vai explicar, por exemplo, aos pés de quem ela vai lançar o prepúcio. Então, pode ter um gesto de um ritual. Vários estudiosos vão dar várias interpretações. Um ritual de casamento, um ritual exorcístico, um ritual de afastamento do mal, dos demônios e assim por diante. Enfim, é um texto pequeno, mas problemático em termos interpretativos. O ritual de afastamento do mal até dá para entender, porque a morte estava... Alguém estava para morrer. Perfeito. A gente não sabe quem, mas alguém estava para morrer. Não era Zípora. Sim. E agora fica claro que a circuncisão foi de Gerson? Então, aí tem outro detalhe curioso que ajuda a embolar mais ainda o meio de campo. Qual é? O final dessa perícope, mais precisamente, Êxodo 4, 26, não cita circuncisão no singular. Cita circuncisões. Está brincando. É. Então, é apenas uma força de expressão ou isto significa que tanto Moisés quanto Gerson não foram circuncidados? Certo. Isso levanta outro problema. Qual é? Como imaginar que Moisés, hebreu, não tivesse sido circuncidado, visto que isto já fazia parte desde o texto genesiano, quando Deus ordena que Abraão, Ismael fossem circuncidados? Como explicar que ele não fosse circuncidado por Joquebede, primeira coisa. Segunda, que complica mais ainda, não eram apenas os hebreus que circuncidavam os meninos ali na sua infância, os egípcios também. Ah, é? Então, os egípcios, quer dizer, em tese, se Moisés escapou da mão de Joquebede, como que ele escaparia da circuncisão egípcia? Então, nós temos, perceba que é um texto que ele tem problemas ali interpretativos. A tradução é sossegada. Agora, um dos grandes problemas e um dos grandes desafios que um biblista ou um exegeta tem não é simplesmente traduzir o texto. Muitas vezes o que o texto diz em termos de tradução é simples. O problema é o que esse texto que muitas vezes é fácil na sua tradução significa. Isso diz isso, tá bom, mas isso quer dizer exatamente, precisamente o que. Então, como nós estamos distanciados do texto bíblico, nós experimentamos aquilo que os estudiosos, hermeneutas, exegetas dirão, nós enfrentamos um abismo linguístico, cultural, espiritual, geográfico e assim por diante. Tudo isso dificulta uma compreensão mais acurada, mais pontual e mais precisa quanto ao texto bíblico. Legal. Bom, a pergunta agora do tema. Por que existem tantas traduções da Bíblia se a palavra de Deus é uma só? Tá, traduções aqui em português, né? Perfeito, perfeito. Eu diria, Heber, que isto se dá pelo menos por três razões, né? É porque temos tantas traduções da Bíblia, por exemplo, em português, como o irmão muito bem colocou, se a Bíblia é a palavra de Deus é uma só. Eu diria que isso ocorre primeiro por razões manuscritológicas. Nós não temos um manuscrito único. Nós temos milhares de manuscritos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então, por exemplo, só do Antigo Testamento entende-se que nós tenhamos pelo menos cerca de três mil ou mais manuscritos hebraicos, entre fragmentos e assim por diante. Isso resultará, Heber, em cerca de mais de novecentas mil variantes textuais. O que são as variantes textuais? De forma muito breve e sintética. Então, um texto hebraico que traz, por exemplo, aqui o sujeito, um exemplo verbo e predicado, o outro texto omite o sujeito, o outro inverte a ordem. Primeiro vem o verbo, depois o predicado. Aqui traz o artigo definido, ali não traz, aqui traz um termo hebraico, o outro traz um termo análogo. Então, tudo isso é contabilizado como uma variante textual distinta. Então, só no Antigo Testamento temos cerca de três mil manuscritos hebraicos, entre fragmentos, trechos e outros, o que resulta em novecentas mil variantes textuais. No Novo Testamento, nós vamos ter ali, por exemplo, nesse caso, mais de quatrocentas mil variantes textuais, decorrentes de cerca de cinco mil e oitocentos, ou um pouco mais de cinco mil e oitocentos, manuscritos e trechos de manuscritos. Então, a depender do tipo de manuscrito que você consulte, por exemplo, no Antigo Testamento, só para explicar com um pouco mais de detalhes, eu posso pesquisar o texto maçorético, o texto hebraico de tradução maçorética, que é um texto medieval. Se eu consultá-lo e usá-lo como base para a minha tradução, eu terei uma tradução X. Se eu pesquisar a Septuaginta, por sua vez, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, escrita entre o terceiro e primeiro século, antes de Cristo, mais ou menos, se ela for a fonte, a base da minha tradução, não em todo o texto veterotestamentário, mas em boa parte dele, eu poderei ter, dependendo dos textos, outro tipo de tradução. A mesma lógica para o Novo Testamento. Então, eu tenho um novo, no Novo Testamento grego, o grego coinei, eu vou ter manuscritos mais antigos, sobretudo datados a partir do quarto século. Então, se eu me basear nesses textos, eu terei, em muitos momentos, em vários momentos, um resultado tradutivo X. Se eu me basear em textos mais tardios, por exemplo, chamado texto majoritário ou texto que muitos entendem que é a mesma coisa, mas não é, o texto bizantino, porque a maioria do Novo Testamento grego, ou de manuscritos, melhor dizendo, do Novo Testamento grego, são desse período chamado bizantino, que é um período mais tardio, século IX, X, XI, XII, e assim por diante. Se eu me basear nesses tipos de manuscritos, eu terei outra tradução. Então, primeira razão, porque temos tantas traduções da Bíblia, se a Bíblia é uma só. Primeiro fator é o fator manuscritológico. Dependendo dos manuscritos do AT e ou do NT consultados, hebraicos, aramaicos no AT e gregos do Novo, eu chegarei a traduções distintas. Daí o porquê de tantas Bíblias. É a primeira razão. Um segundo fator é o fator metodológico. Quando nós traduzimos a Bíblia, nós podemos nos valer pelo menos, via de regra, dois métodos tradutivos e talvez acrescentaríamos um terceiro. Quando nós vamos traduzir a Bíblia, nós vamos nos valer de um desses métodos ou de uma mistura deles a depender do texto. Que são os métodos de equivalência formal ou literal, por exemplo, vistos na Almeida Revista e Corrigida, o método de equivalência conceitual, dinâmica ou funcional, visto numa NVI, numa NAA, numa Bíblia de Jerusalém, numa tradução ecumênica da Bíblia, ou método parafraseado, visto, por exemplo, na Bíblia é a mensagem do Eudine Peterson. Então, de acordo com o método pressuposto e empregado numa tradução, eu terei traduções mais literais, vamos citar exemplos para deixar bem claro. Vamos pegar Gênesis 1, que todo mundo conhece. A tradução clássica de Gênesis 1, que nos vem à mente, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, eu dei uma ênfase de propósito, criou Deus. O verbo vem antes do sujeito. Esse é o típico caso de uma tradução formal. É assim que está no hebraico. É assim que está, o hebraico está desse jeito. E é o que a Almeida revista e corrigida traz. Então, o hebraico traz Brechit, Bará Elohim, etashamayin vetaatz. Bará Elohim, ou seja, criou Deus. Só que, por quê? A ordem típica da sintaxe, da gramática hebraica, é primeiro, verbo, sujeito e objeto. Então, o verbo, criou, sujeito, Deus, objeto, céus e a terra. É típico. Se você pegar depois uma ara, ela já vai alterar. Ele vai dizer, no princípio, Deus criou, céus e a terra. Ela seguiu a lógica em português, que é sujeito, verbo e objeto. Entendeu? Então, aí você já percebe essas diferenças. Então, o tipo de metodologia tradutiva empregada, se é uma metodologia mais formal, literal, como uma arque, você vai buscar é seguir a forma do texto. Você vai privilegiar o texto dentro do possível. Evidentemente, a sua literalidade dentro do possível. Nem sempre é possível seguir uma tradução literalmente. Senão, nós vamos ter verdadeiras barbaridades no texto. Se você seguir uma metodologia dinâmica, conceitual ou funcional, você vai privilegiar, não que não privilegie o texto, mas, sobretudo, o leitor. E se você pegar e privilegiar uma paráfrase, você vai, então, favorecer uma tradução e interpretação mais livre do texto. Então, isto, de novo, é um segundo fator que vai explicar por que nós temos tantas traduções. Porque uma comissão de tradução se vale de uma perspectiva mais formal, literal. Aumida e Viscogida. Outra, eu acabei de participar, que eu estou no término de uma NVI, revisando a NVI, uma nova NVI que surgirá. E a NVI, por exemplo, se baseia nessa perspectiva metodológica mais conceitual. Quer dizer, a NVI, boa parte das Bíblias dos últimos anos, elas seguem uma espécie de uma mescla entre um método de tradução literal e formal de um lado e o método conceitual, dinâmico ou funcional do outro. É uma espécie de uma mescla. Porque nem tudo dá para traduzir de forma literal e nem tudo de forma absolutamente conceitual. Então, você tem que pegar o melhor dos mundos, dependendo do texto bíblico a ser traduzido, analisado, e assim por diante, e buscar trazer uma tradução que respeite os manuscritos que temos. Não temos mais os manuscritos originais, os chamados autógrafos, mas temos cópias. Então, dentro daquilo que nós temos de melhor, dentro do criticismo bíblico, dentro dos estudos da manuscritologia bíblica, da crítica textual, é que nós vamos fazer isso. Então, esse é um segundo motivo. Uma terceira e última razão que eu elencaria aqui, entre outras possíveis, seria a polissemia presente no texto bíblico. O que é a polissemia? Existem muitas palavras e ou expressões bíblicas que possuem uma multiplicidade de sentidos. E que, dependendo do olhar, evidentemente subjetivo do tradutor ou tradutores, isso poderá ter sentidos ou traduções distintas. Então, por exemplo, nascer de novo. De novo, o termo grego anothem. Ele também significa do alto. Só que um tradutor, ele não consegue traduzir as duas coisas no texto. Ou ele coloca nascer do novo e coloca uma nota de rodapé ou do alto. Ou ele coloca no texto do alto e na nota de rodapé ou de novo. Porque as duas possibilidades estão lhe presentes no texto. Só que o tradutor tem a inglória. Ele está na inglória posição frequentemente de escolher um termo em detrimento de outros. Ele tem que decidir qual seria o melhor significado para uma palavra ou para uma expressão em um texto. Em outra bíblia, outro tradutor ou tradutores escolherão a palavra que esse tradutor deixou de lado. Por N razões. E isso explicará de novo o porquê de termos várias traduções da bíblia por exemplo em português. Então razão manuscritológica razão metodológica envolve a metodologia de tradução e a polissemia. Palavras e expressões têm vários podem ter uma multiplicidade de sentidos e a depender daqueles que eu escolher eu posso dar uma tradução X ou Y ao texto. Aí já surgem algumas questões. Várias. a primeira delas o senhor falou a gente tem que usar o que nós temos de melhor não temos os autógrafos isto é o papiro onde Moisés escreveu aquele papiro não existe mais ele foi ele acabou com o tempo mas ele foi copiado inúmeras vezes perfeito para se manter e nós temos essas cópias aí o senhor fala assim temos que usar o que há de melhor uma discussão muito grande por exemplo entre a Almeida Corrigida Fiel e a Sociedade Bíblica sim é a de que a Almeida Corrigida Fiel se baseia no chamado texto recebido que tem a ver com o texto bizantino lá que o senhor funcionou e o senhor vai explicar porque que não é a mesma coisa que são manuscritos mais tardios exatamente do século XIV do século XV da nossa era isso perfeito ok eles deram origem a Revista Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil e mais especificamente da Trinitariana perfeito a King James também a King James verja no contexto anglófono também a Bíblia americana a Bíblia inglesa King James de 1611 sim 1611 sim século XVII segue essa esse texto aí a Revista Corrigida da Almeida ela é muito parecida em português com o texto da King James original tá bom mas não seria melhor pegar os manuscritos mais antigos que foram descobertos depois bom eu vou já dar a minha perspectiva eu diria sem titubear sim é evidente porque qual o problema aí nós temos uma discussão técnica que vai longe para o chuchu irmão já situou muito bem a problemática o que que acontece a maioria eu acabei de mencionar que nós temos por exemplo mais de 5.800 manuscritos entre fragmentos e outros do novo testamento grego o que vai resultar em mais de 400 mil variantes textuais a maioria desses documentos envolve o chamado texto bizantino que também será bizantino porque vem da época de Bizancio o império que por sua vez a cidade que vai suceder o contexto do império romano e assim por diante só que aí nós temos algumas questões de fato o pressuposto de quem defende o texto majoritário sendo bem sintético tentando ser sintético o pressuposto é se esse texto existe uma passagem X ela é repetida em diversos manuscritos ou seja é uma questão de quantidade de quantificação então se eu tenho muitos e muitos manuscritos em que pese sejam tardios de determinados textos eles falam praticamente a mesma coisa então essa quantidade de textos iguais ou quase idênticos só pode ser o original só um pressuposto tá qual é o problema é que esse tipo de texto bizantino que por exemplo o irmão muito bem colocou ele é tardio século nono décimo 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 segundo ele não está presente por exemplo nos primeiros quatro séculos que é o texto mais antigo ora se ele é o texto original como muitos alegam como por exemplo a sociedade trinitária e outras eu digo com todo respeito do mundo porque envolve um pressuposto metodológico e tudo por que ele está ausente nos primeiros quatro séculos então muitos vão dizer porque ele foi de tanto ser recenseado copiado ele foi apagado foi deteriorado com o passar do tempo mas todos os manuscritos sem exceção 100% não sobrou nada então eu concordo é que ele vai reaparecer lá na frente não e vai reaparecer de uma forma diferente esse é o problema então eu concordo eu tenho a propensão em dizer que isso é discutível por isso que quando nós falamos de melhores manuscritos a gente pega um texto né sobretudo de cunho hermenêutico exegético um comentário e os melhores manuscritos a grande pergunta é melhores segundo quem melhores segundo aqueles que defendem o texto majoritário no caso do novo testamento melhores segundo aqueles que defendem o texto antigo que é o meu caso por exemplo melhores de acordo com quem então a ideia seria de textos antigos eu diria que se eles são os antigos e pertencem por exemplo ao contexto do quarto século há uma propensão destes estarem mais próximos do que seria o texto original é o que o irmão colocou na pergunta então de forma absolutamente resumida e sintética eu tenho também essa perspectiva tanto é que me permita dizer a maioria das traduções da Bíblia nos últimos anos décadas em razão de todos os avanços nas ciências bíblicas exegéticas manuscritológicas envolvendo crítica textual a maioria das traduções não segue por exemplo a perspectiva da sociedade bíblica trinitariana a maioria por exemplo se você pegar uma NVI uma NAA uma Bíblia de Jerusalém uma tradução ecumênica da Bíblia uma nova versão claro transformadora com algumas questões excepcionais aqui e ali em geral elas não seguem então quem vai seguir por exemplo a sociedade bíblica trinitariana em termos acadêmicos isto em razão das últimas descobertas e tantas e tantas outras coisas isso será questionado por muitos obviamente respeitando a metodologia da sociedade bíblica trinitariana os seus pressupostos metodológicos tradutivos e outros isso envolve pressupostos então tem quem dirá o texto majoritário ou o texto bizantino é o melhor não o texto antigo é o melhor então de novo melhores textos de acordo com quem tem essa questão aí é que está porque assim um dos argumentos em favor da versão do texto recebido das traduções baseadas no texto dos receptos é a seguinte foi o texto que os reformadores usaram então os grandes teólogos Calvino Lutero e os seus sucessores qual foi o texto que eles usaram foi o texto de Herásio de Rotterdam perfeito que é o novo testamento grego o novo testamento grego o texto recebido então eu não acho que esse seja um bom argumento porque os reformadores usaram veja bem hoje o que nós temos hoje a nossa disposição em termos de descobertas por exemplo os manuscritos do mar morto 947 1948 a descoberta de vários e vários outros manuscritos do texto hebraico do texto grego o avanço das ciências de crítica textual nada disso estava à disposição de Lutero Calvino de Armínio e de outros então nós estamos bem à frente deles em termos de todos os avanços escriturísticos metodológicos manuscritológicos de crítica textual e outros que envolvem as ciências bíblicas eles não tinham isso o texto o chamado textos receptos que terá ali por exemplo a sua publicação 1633 com Erasmo de Roterdã e tudo o próprio Erasmo de Roterdã esse texto passa por uma edição depois por uma segunda edição depois por uma terceira edição a terceira que vai ter depois os seus melhoramentos as suas melhorias é que estará por exemplo presente nas mãos de muitos reformadores só que ele é um texto que ele tem os seus problemas porque ele se baseia numa meia dúzia de textos gregos quando nós temos hoje centenas de milhares e assim por diante e você tem uma série de outros problemas em termos manuscritológicos ali o próprio Erasmo ele vai se valer de meia dúzia sete oito outros textos a partir do momento em que ele dedica-se a estudar o texto grego com mais afinco de modo que apesar de todo seu conhecimento ele era sem dúvida alguma um senhor erudito de grego ele não tinha todo o material resultante de todas as descobertas e avanços nos estudos bíblicos que temos e o próprio Erasmo e estudiosos do seu texto admitem que o texto dele tinha muitos e muitos problemas inclusive erros ele tem que revisar e assim por diante então esse foi o texto base como o irmão muito bem colocou da Almeida Revista Corrigida aí é outro caso que envolve João Ferreira de Almeida tem outra discussão sobre se João Ferreira de Almeida por exemplo conhecia o hebraico existem muitos estudos existe uma tese por exemplo uma tese de doutorado de um freio português chamado Herculano e ele por exemplo ele vai questionar usando várias outras fontes eu estou indo para outro assunto por exemplo a capacidade ou conhecimento que João Ferreira de Almeida tinha por exemplo do hebraico bíblico grego parece que de fato ele conhecia mas então por que ele segue tão de perto a King James? por que que? ele segue tão de perto a King James então ele pegou o texto de inglês e traduziu é que assim a história dele seria longa a história de João Ferreira de Almeida é assim quando ele começa a traduzir a Bíblia e ele é uma pessoa precoce com seus 14, 15, 16 anos ele não conhece hebraico nem grego mas ele conhece sendo português ele conhece francês conhece latim conhece espanhol então ele conhece ali a vulgata claro então ele usa esses tipos de traduções do texto bíblico como texto inicial só ao longo dos anos estudando sobretudo o grego de novo há uma grande discussão sobre se João Ferreira de Almeida salvo engano o doutor que vai trabalhar isso por exemplo acho que é não sei se é circulando Alves o nome dele que é um freio evidentemente do contexto católico e português ele vai trabalhar a tese de doutorado dele envolveu Almeida Revista Corrigida e a figura de João Ferreira de Almeida então ele vai questionar com muita contundência é o conhecimento de hebraico de João Ferreira de Almeida então ele trabalha com uma mescla de textos é por isso que Almeida em vez corrigida quando ela é lançada sobretudo claro nos seus primeiros anos ali tudo ela está repleta 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 de erros repleta de erros porque João Ferreira de Almeida só vai trabalhar isso ao longo da história quer dizer a bíblia toda de João Ferreira de Almeida ela está concluída antigo e novo testamento por volta de 1753 mas ele já havia morrido há muito tempo quem vai dar continuidade João Ferreira de Almeida morre traduzindo ele traduz todo o novo testamento aí sim já tendo estudado o grego do grego para o português o antigo testamento é essa obscuridade toda que eu falei então ele traduz o texto até Ezequiel 4821 ele morre e depois um amigo dele um pastor reformado holandês chamado Jacobus Opden Aker é que vai continuar a tradução de Ezequiel 4822 até Malaquias então João Ferreira de Almeida em tese não é totalmente Almeida Ana vamos assim dizer mas voltando ao texto e a sua pergunta Heber então nós vamos ter de fato uma série de problemas Erasmo de Roterdã ele é absolutamente importante para a reforma protestante porque o texto que ele usa grego à disposição à época é assim Erasmo fez o melhor que ele podia dentro dos manuscritos e do conhecimento todo manuscritológico de crítica textual que ele tinha à sua disposição que é inferior ao contexto atual em que nós nos encontramos por isso que o texto dos receptos não é um texto por exemplo hoje pela crítica textual em geral à exceção de um ou outro um outro estudioso que seria uma minoria em termos acadêmicos que as pessoas vão levar a sério mesmo que vai defendê-lo porque diante de todas as descobertas o texto dos receptos ele não é o melhor fundamento para a tradução do texto grego neotestamentário então a gente falando isso a pessoa pode perguntar assim mas como é que eu vou confiar então na bíblia se tem tantos tantos problemas assim é que a gente fala de variante textual como se fosse uma coisa muito severa muito séria e vou dar um exemplo bem idiota aqui as variantes textuais tem a ver com o jeito de escrever nomes um escreve de um jeito outro escreve de outro tem heber com e e tem heber com h isso é uma variante textual então cada vez que aparecer um heber é contado uma variante qualquer mudança no texto de acordo com a comparação é uma variante o objeto se a pessoa põe o ou o entregou o ou entregou-lhe pronto é outra variante perfeito que mude o sentido a praticamente nada praticamente nada o problema é que esses eruditos aí ficam se debruçando sobre as minúcias sim uma das vantagens do texto recebido o texto de Herácio e de Materdan é que ele é mais uniforme pelo menos eu acho não sei do que o texto crítico que é bem mais antigo e que tem muito mais variantes textuais então mas de novo há uma uniformidade mas esses textos nos quais Erasmo se baseia são textos tardios são textos tardios e que de novo e ele pega poucos textos nós temos muitos textos esses poucos textos e de um contexto histórico tardio eles não refletem por exemplo todas as descobertas arqueológicas manuscritológicas de crítica textual e assim por diante portanto digamos vamos assim dizer são textos mais empobrecidos diante de tudo que nós temos e com problemas que envolvem isso então por exemplo são textos que muitas vezes não vão refletir aquilo que está nos manuscritos voltando uma pergunta anterior que o irmão fez mais antigos ali do contexto do quarto século e tudo então tá bom então ele de novo ele faz o melhor que pode dentro de todos os manuscritos e conhecimento de crítica textual e tudo que ele tem à época ok então agora eu vou fazer uma pergunta para o teólogo pois não olhando as traduções bíblicas baseadas no texto recebido o texto bizantino enfim Almeida Corrigida Fiel por exemplo e a tradução mais recente a NAA nova Almeida atualizada que usa o aparato crítico ou a NVI que você está trabalhando também usa o aparato crítico Perfeito Qual doutrina que uma das duas não sustenta? Então em termos de doutrina em termos doutrinários eu concordaria com você você não tem elementos ali por exemplo substanciais que vão prejudicar aspectos doutrinários teológicos e tudo eu concordo a questão é que nós não temos só isso na Bíblia nós temos outros tantos elementos que podem dar uma configuração uma interpretação distinta do texto não é que você vai obviamente dizer você vai criar uma heresia mas a questão é você tem textos distintos mas nesse ponto eu concordo você não vai ter um comprometimento agora a minha preocupação não é só esta a minha preocupação de novo você tem um apanhado menor ele de novo pega seis oito poucos manuscritos diante de toda toda a riqueza que nós temos então eu não sacrificaria de jeito nenhum essa riqueza lógico que não esse grau de detalhes em que pesem elementos teológicos e doutrinários não serem sacrificados eu não abri a mão dessa riqueza em nome disso de forma alguma então meu irmão minha irmã que está nos assistindo aí em casa presta atenção no que eu vou falar agora olha só o que o pastor vai lá e está fazendo é mostrando nós não cansamos de buscar o refinamento daquilo que Deus ditou na sua palavra é esse o esforço que eles vão fazer porém se você tem o texto o pior texto bíblico aí de casa ele é totalmente confiável para você aceitar o Senhor Jesus e ser salvo e morar no céu concordo nenhuma bíblia que você tem em casa desde que seja evangélica genuinamente evangélica ela te desvia da verdade nenhuma 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 tá então é e tem um outro fator que ele não quis mencionar mas eu vou mencionar ele não quis mencionar por favor por questões éticas mas eu vou mencionar existe uma coisa então vamos supor eu, ele e você aí de casa a gente se junta para fazer vamos fazer uma versão da bíblia vamos vamos fazer uma tradução da bíblia nós vamos esbarrar nas três questões que ele mencionou que são questões técnicas muito muito severas mas é uma outra questão ah, eu acho que a melhor tradução para isso aqui é essa para essa fala de Jesus é essa daqui aí você diz assim olha essa fala já foi traduzida em português pela sociedade bíblica do Brasil e está registrada se você fizer uma versão copiando a sociedade bíblica do Brasil pode processar por plágio eles tiveram um trabalhão danado para traduzir você vai lá copia e vende porque você não vai dar a bíblia para ninguém você vai vender então você vai ter lucro em cima do trabalho do outro é o famoso direito como é que é copyright direito autoral então às vezes você tem que fazer uma tradução eu lembro quando a NVI começou ela esbarrava nisso o Sayan falava assim um tradutor lá eles brigavam a gente tinha a sala um do lado do outro então eu ouvia eles brigavam tarde toda para traduzir por exemplo uma palavra uma das discussões que eu me lembro muito é como vamos traduzir o Paracleto o Paracleto nem sei o que fala sim e na nossa na versão tradicional é o Consolador perfeito e discutir o dia todo por quê? porque Consolador aquele que traz o consolo já existe e na Almeida teve ser atualizada e na Almeida teve ser corrigida na Sociedade Bíblica do Brasil e na Almeida é corrigida fiel então é direito autoral então se você puser tudo igual ao que já tem é, mas aí só há um detalhe é assim o Eclimão falou está correto e isso não quer dizer que outras traduções não possam usar Consolador não é esse o problema se o texto gringo permite o problema evidentemente é se você deixar o versículo todo idêntico ao que tem numa revista corrigida revista atualizada e assim por diante isso evidentemente configura-se como plágio e obviamente quem trabalha com traduções e revisões ele vai vez por outra cotejar no caso o MNV com outras traduções então vira e mexe e fala isso aqui isso aqui está muito Almeida então aqui você tem que existe o cara falava assim olha a melhor achei a tradução é tal 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 aí ele falava assim isso aí é Almeida e era mesmo perfeito perfeito então fazer o que? lembrando que a Almeida por exemplo passou por várias revisões se a Almeida revista corrigida que só ela passou por várias revisões a Almeida revista atualizada agora uma nova Almeida atualizada esta sim saída agora do forno digamos mas todas as outras passaram por mais de uma revisão então é natural que a medida que isso ocorre tradutores ou revisores eles vão refinando apurando o texto agora é evidente que traduções e versões bíblicas vez por outra inevitavelmente usarão empregarão os mesmos termos porque o texto hebraico o texto grego diz eu não vou deixar de usar porque a Almeida disse ou outra agora evidentemente você não vai copiar o versículo que aí é que é o problema você tem que ter um percentual de originalidade se não é plágio é tem que tomar cuidado você tem que ter um percentual de originalidade não sermos técnicos obviamente como é que você traduz o paráclito? então eu não trabalhei esse texto no novo testamento eu não sei se ali eles deixaram como consolador mesmo a minha ênfase foi veterotestamentária então eu mexi praticamente em quase todo o antigo testamento de Gênesis a Malaquias sobretudo profetas maiores, menores salmos, cantares enfim o antigo testamento todo de alguma forma mexi ou participei de comissões que mexeram ali de alguma forma você trabalhou em Malaquias? Malaquias também tem como amenizar ou roubará o homem a Deus? pois é então aí a tradução vai caminhar para esse tipo de significado não tem jeito se não der você pode até ter todas as razões do mundo mas você está roubando a Deus e acabou ponto final bom o que é o Talmud? você falou de Talmud? eu não sei o que é o Talmud não eu citei por exemplo você tem o Talmud de Babilônico que ele vai trazer um compilado por exemplo de interpretações dos sábios e rabinos da antiguidade o Talmud de Babilônico ele é uma compilação de documentos que via de regra ele é situado historicamente entre o segundo aos sextos séculos da nossa época e por que chama Babilônico? porque aí que está ele vem justamente para distinguir do Palestínico ele é o mais famoso porque ele é visto como sendo resultado de sábios que viveram ali no contexto da Babilônia Antiga ou que retrataram perspectivas teológicas e outras e que depois vão transformar todos os elementos ali transmitidos de forma oral a tradição oral na forma escrita aí tem toda a discussão sobre quando isto se dá mais ou menos entre segundo aos sextos séculos ou seja início da Idade Média alguns colocarão quinto século quarto século sexto século ou seja judaico judaico é um documento totalmente judaico que vai trazer interpretações de rabinos de textos bíblicos de elementos culturais rabínicos interpretações de textos na época de Jesus não tinha Talmud? então na época de Jesus aí é uma grande discussão porque veja bem a data da escrita do Talmud é segundo a sextos séculos depois de Cristo essa é uma verdade tradição oral exatamente você captou a ideia só que esse Talmud que ele tem a sua consolidação escrita nesse período do segundo ao sexto séculos ele tem uma tradição oral possivelmente que pode ter um laço de séculos antes disso essa pergunta de irmão o irmão percebeu isso muito bem é muito importante por exemplo para os estudos neotestamentários eu devo ter dito isso em algum outro programa em algum outro contexto mas onde eu quero chegar às vezes estudiosos do novo testamento equivocadamente pensam eu não devo dar nenhuma atenção ao Talmud porque ele é um documento escrito posteriormente a conclusão do cânon segundo sexto séculos só que aí é que pode estar o erro essa é a data da sua escrita mas ele reflete uma tradição oral que pode vir de um dois três cinco séculos antes de Cristo portanto é importante também não só para os estudos bíblicos veterotestamentários mas também neotestamentários estudar o Talmud babilônico porque ele traz elementos teológicos culturais por exemplo eu citei no caso do antigo testamento eu citei êxodo 4 24 26 na sua primeira pergunta onde um rabino isso está no Talmud ele vai dizer que ali não foi o senhor que quis matar Moisés mas foi Satanás não estou validando necessariamente essa leitura mas estou dizendo ela está no Talmud então isso enriquece o cabedal interpretativo bíblico quase todas as versões que eu tenho em português lá em casa dizem que usaram o texto da Stuttgartência para o texto do antigo testamento eu não sei o que é isso aí então hoje nós temos a bíblia hebraica Stuttgartência por que tem o nome de Stuttgartência porque ela é publicada na cidade alemã de Stuttgart por isso que é Stuttgartência então a bíblia hebraica Stuttgartência ela é baseada de Gênesis a Malaquias no Códice Belengrado XIX que é hoje o manuscrito mais antigo que nós temos completo do Antigo Testamento não é esse que será logo logo leiloado ali nós tivemos até a RIT fez uma boa reportagem sobre isso esse texto que será em breve leiloado que poderá alcançar segundo estimativas até 261 milhões de reais ele traz o texto hebraico de tradição maçoretica é quase completo mas antigo quase completo por que? porque está faltando ali por exemplo alguns capítulos do livro de Gênesis a bíblia hebraica Stuttgartência que data ali do 11º século portanto é um texto medieval ela traz a bíblia inteira completa de Gênesis A aquilo que na nossa bíblia é Malaquias baseado nos códices isso da família Ben Asher que era uma família muito importante de rabinos de copistas do texto bíblico que tiveram na idade média muita credibilidade e essa edição crítica a bíblia hebraica Stuttgartência é o texto crítico padrão crítico por que? porque ele traz o aparato crítico com notas de rodapé trazendo o texto por exemplo da Septuaginta às vezes o texto targúmico em aramaico às vezes o texto latino da Vulgata então é o texto crítico padrão para as traduções da bíblia a partir do texto hebraico no mundo então só para ajudar os pastores aí né veja se eu estou certo a Estututgartência está para o Antigo Testamento assim como Nestle Allen para o grego isso perfeito Nestle Allen está para o grego no contexto neotestamentário perfeito é uma boa comparação perfeito agora uma pergunta meio chata o irmão mencionou que por exemplo o Talmud Babilônico e a Septuaginta bota um anjo lá no texto complicado o Talmud de Satanás e a Septuaginta anjo ou anjo do Senhor dependendo do tipo de cópia dela a Septuaginta traduz ou interpreta ótima pergunta ótima pergunta em alguns momentos ou em diversos momentos ela traduz em outros ela parece interpretar porque eu digo parece e de propósito estou tomando cuidado e selecionando as palavras há uma grande discussão na academia sobre se vários pontos da Septuaginta simplesmente é uma tradução que é bem livre do texto que é bem diferente do texto hebraico se você pegar textos de Jeremias se você pegar tipos de traduções ou versões da própria Septuaginta obviamente do texto grigo de Jeremias muito pouco se parece com o texto hebraico de Jeremias isso quer dizer o seguinte os autores da Septuaginta se basearam em que manuscrito ou manuscrito então a ideia é essa é uma grande discussão então eles a pecha que a Septuaginta traz de regra eles traduzem muitas vezes de forma literal o texto hebraico e várias vezes eles interpretam de forma muito mais livre a pergunta é eles traduzem de forma muito mais livre só ou eles se baseiam em outros manuscritos hebraicos que se perderam nas brumas do tempo e aos quais não temos hoje por exemplo acesso essa é uma grande questão mas é verdade que os apóstolos muitas vezes citavam a Septuaginta na maioria esmagadora das vezes eles se baseiam na Septuaginta então está abonado pelo Espírito Santo então isso aí tem outra discussão isso não abona necessariamente toda a Septuaginta não, mas aquilo que está lá mas aquilo que traz ou as ilustrações dela derivadas sim o Espírito Santo usou os autores quando da confecção dos autógrafos ali para se valer nesse texto e aí você tem aí é que você tem problemas grandes né porque quando a gente vai comparar muitas vezes o texto hebraico o contexto grego e aí isso envolve a sua pergunta agora às vezes nós temos grandes divergências grandes divergências né então eu vou pegar aqui um exemplo sei lá que me vem à mente e que envolve o que o irmão falou há pouco tempo essas mudanças presentes de variantes textuais muitas vezes são mudanças grandes mas que não afetam o conteúdo da nossa fé os elementos essenciais e fundamentais da nossa fé isso é um elemento pacífico nesse aspecto de uma perspectiva evidentemente conservadora né mas tem um texto de Gênesis 4 quando por exemplo ali Caim mata Abel o texto maçoretico não traz a expressão vamos ao campo né mas isso está incluído na NVI se nós pegarmos todavia Septuaginta Peixita versão siríaca e outras elas vão trazer a expressão vamos ao campo o que a NVI entende como ela se baseia no texto crítico sobretudo com mais ênfase no contexto veterotestamentário do qual participei ela vai inserir no texto então Caim chega pra Abel e diz vamos ao campo isso dá inclusive maior concatenação fluidez e lógica ao versículo então o que a NVI fez? ela incluiu mas ela deixa bem claro e adverte o leitor alerta o leitor na nota de rodapé como toda a fase a NVT enfim Bíblia de Jerusalém a tradução encomênica da Bíblia faz então é de acordo com por exemplo a versão siríaca a vulgata a Septuaginta e assim por diante o texto maçoretico não traz essa expressão então é um tipo de detalhe como o irmão muito bem colocou minutos atrás não irá prejudicar a minha fé mas em termos estilísticos e comprovado nesses documentos nesses manuscritos brevemente citados versão siríaca a Septuaginta a vulgata e tal está lá então por que não citar lá no texto para dar maior fluidez ao mesmo bom já já a gente volta nós vamos para o intervalo mas antes deixa eu te falar você estava vendo aí o quanto a gente precisa estudar a Bíblia tem alguns comentários aqui mas eu ainda tenho umas perguntas para o pastor e o tempo está acabando o Talmud que o irmão mensurou eu tenho o Talmud o Talmud o Talmud o Talmud eles são muito diferentes qual é o mais antigo? então o Talmud nesse caso o Talmud ele é visto não apenas como sendo o mais antigo o mais importante tradicionalmente aquele que é mais aceito por exemplo pelo judaísmo como um todo e ele é uma versão uma explicação judaica é uma explicação judaica o que é Mishná? então a Mishná ela já envolve de novo a Mishná está presente por exemplo no Talmud ela está presente no Talmud então envolve um conjunto também de interpretações rabínicas que normalmente a Mishná ela é datada de meados do segundo século da nossa era portanto um pouquinho depois do período neotestamentário então a Mishná está presente no Talmud embora o Talmud seja maior do que a Mishná então envolve interpretações relacionadas a tradição oral consolidadas na forma escrita elementos culturais interpretações de determinados textos bíblicos de determinados elementos culturais elementos relacionados aos sacrifícios enfim N elementos relacionados a cultura judaica como rabinos interpretaram um texto situações relacionadas ao seu dia a dia na antiguidade a partir da perspectiva hebraica e assim por diante é isso que vai quando o novo testamento fala o evangelista fala tradição dos anciãos a tradição dos anciãos vai resultar na Mishná e no Talmud de certa forma é assim isso não é precisado não é precisado o que que acontece quando por exemplo Jesus critica muitas vezes a tradição dos fariseus então a ideia é que a interpretação dos fariseus do texto bíblico muitas vezes falava mais alto do que o próprio texto bíblico isso a gente vê muito naquela série da netflix lá os the chosen os escolhidos ah sim perfeito misericórdia da vontade de matar aqueles fariseus por que Jesus não fez isso então é aquela coisa isso é interessante é que os fariseus hoje quando nós somos de fariseus normalmente os fariseus eles já tomaram um rótulo pejorativo mas Jesus eu devo ter dito isso em uma ou mais ocasião Jesus muito provavelmente deveria ser fariseu está brincando ainda que na minha presença você não falou isso ainda que informalmente no sentido de não aderir formalmente ao grupo dos fariseus esse grupo religioso que vai nascer no período interbíblico os fariseus saduceus erodianos vão surgir no chamado período intertestamental só porque ele não era erodiano nem saduceu não significa que ele era fariseu então as crenças a pregação de Jesus a vida de Jesus os seus ensinos mais se aproximam sem a menor dúvida do farisaísmo do que de qualquer outro grupo por exemplo erodiano evidentemente não seria um contexto mais romano saduceus os saduceus eram os incrédulos e os materialistas da época não poderia qual seria a dúvida se ele seria essênio os essênios eram uma comunidade mais reclusa e separada que tinham muitas vezes dependendo do contexto a crença em dois ou três messias o que não faz sentido Jesus crer nisso então quem eram os fariseus? talvez João Batista fosse há muitas dissertações teses e tudo querendo provar por A mais B que Jesus Paulo ou João Batista eram essênios não, Paulo era fariseu sim, sim mas eu digo tivesse ali uma influência profunda essênia em alguns momentos só por causa do ascetismo? o ascetismo o ênfase entre luz e trevas a dialética entre esse mundo e o mundo por vir era um fariseu mas que flertava também com perspectivas essênias é nesse sentido que eu quero dizer agora Jesus Jesus bom, eu vou mais longe a nossa crença cristã é de viés judaico-farisaico porque Paulo como o irmão muito bem lembrou era fariseu então por exemplo nossa crença em anjos demônios céu inferno a vida por vir aquela coisa toda anjos e assim por diante são típicas do farisaísmo né Jesus ele era um pregador popular é o que ocorre no farisaísmo era a crença popular os essênios não eram pregadores populares eles eram de novo uma comunidade reclusa ali que viviam no deserto da Judéia nas cercanias do mar morto né então se fôssemos hoje vincular Jesus a um grupo ainda que informalmente informalmente eu diria que Jesus muito provavelmente foi fariseu quando eu olho para Jesus em termos históricos históricos eu tenho dificuldades em não vinculá-lo ao grupo dos fariseus você vai dar conta disso né irmão olha sinceramente os fariseus foram os piores inimigos dele então não nos esqueçamos de que sim de forma geral mas não nos esqueçamos que nós temos um Nicodemos que era fariseu sim é uma pessoa piedosa séria Paulo que obviamente por uma questão bem temperamental que ele era colérico ele perseguiu e assim por diante mas é interessante que eu entendo que a própria crítica contundente que Jesus faz eu diria que aos excessos do farisaísmo no famoso capítulo 23 são os excessos todos os fariseus tinham exatamente aquela perspectiva não há exemplo por exemplo até onde nós sabemos até onde o texto bíblico nos diz de Nicodemos então nem todos os fariseus eram ou tinham essas excentricidades ou exageros denunciados e criticados por Jesus em Mateus 23 aí de vós escribas e fariseus mas aqueles que agiam daquela forma eram todos os fariseus 100% evidentemente que não mas são esses exageros que criam esse rótulo essa perspectiva pejorativa infelizmente que não sai mais dos fariseus até hoje tá bom que pena que o tempo acabou poxa vida deixa eu dar um conselho pra você você ouviu bastante sobre versões a enquete vai falar sobre versões eu aconselho você a ter em casa pelo menos uma versão super tradicional do tipo ao meio da revista corrigida ou ao meio da corrigida fiel concordo que tá com o texto receptos ok e você compara com uma tradução nova né e você vai perceber que as diferenças não afetam nenhuma nenhuma das doutrinas nenhuma das crenças centrais são questões de ênfase vou dar um exemplo bem besta aqui Romanos 8.1 uma vez eu fui comprar uma bíblia na extinta livraria Maranata que era da igreja batista regular que usa só a ao meio da corrigida fiel né mas não tem diferença ela falou tem sim Romanos 8.1 faz diferença Romanos 8.1 diz assim agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus isso diz a revista atualizada a corrigida fiel continua para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o espírito porque essa parte final não aparece em muitos manuscritos perfeitos tá bom opa quando eu li lá acabei comprando a bíblia do corrigida fiel né não isso faz uma diferença danada então quer dizer que o cara pode ser crente já é crente mas vive que nem quer e tá tudo bem nenhuma condenação calma leia versículo 5 pronto aparece lá no versículo 5 aqueles que não andam segundo a carne mas segundo o espírito então é isso que você vai ver de diferença tá bom o que o importante o fundamental é você conhecer as escrituras e obedecer a elas é isso que é importante tá bom pastor Vailati muito obrigado o irmão o irmão é um homem de Deus eu o admiro profundamente pela sua sapiência pela capacidade que o irmão tem de falar tudo isso e consultar uma nota nada é resultado de muito esforço de muito estudo e o Espírito Santo tem usado o irmão vamos ver o resultado da enquete você tem mais do que duas versões diferentes da Bíblia em sua casa sim 79% amém e não 21% então os 21% dá uma olhada se você tiver duas duas versões muito novas não vale a pena pega uma bem antiga pra você poder fazer o cotejamento tá bom que Deus o abençoe e ilumine um ótimo fim de semana na próxima sexta-feira no Serário Querido Deus estaremos juntos na próxima sexta-feira na próxima sexta-feira